Olha aonde eu estou retornando, no chalé assombrado. Fala guerreiros, eu sou o Tiago Crocão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, estou retornando hoje aqui no chalé assombrado para poder fazer o reconhecimento, fazer uma exploração. Galera, esse local aqui é completamente assustador e muito assombrado. Para quem acompanhou no canal, viu que eu fiz investigação aqui nesse local, captei pela câmera a aparição de um homem, uma aparição muito assustadora. E eu passei a apura aqui nesse local porque teve várias atividades paranormais, teve muita manifestação. E hoje então eu vou retornar aqui, estou retornando aqui para reconhecer o local e para poder conhecer tudo, para poder estar voltando de noite. Pessoal, qual é a história desse chalé assombrado? Esse chalé aqui, ele ficou abandonado por muitos e muitos anos, até que um certo dia um andarilho, um morador de rua, tomou posse do local e começou a fazer o chalé de moradia dele. Ele vivia pedindo dinheiro, comida aqui nessa rodovia. Ele pedia dinheiro, pedia comida para poder se manter, sobreviver. E ele de noite vinha até o chalé para ele passar as noites dele. Ele fez de moradia para ele. Até que um certo dia o corpo desse andarilho foi encontrado dentro do chalé, sem vida, ele tinha falecido. Ninguém sabe o certo como foi que ele morreu, misteriosamente encontraram ele dentro desse chalé. E eu vim para poder investigar e eu comprovei que esse local completamente assombrado e ele aterroriza e assombra o local. E na investigação que eu fiz aqui, ele não quer ninguém dentro desse local, ele fica incomodado, ele fica muito, muito bravo. Então hoje vamos conhecer o local para poder estar voltando e investigar. Então já desce o dedo no like, se você não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal. E para você que quiser adquirir a camiseta do Thiago Furacão, que é a mesma camiseta que eu uso, chama nesse Instagram que está aparecendo aqui, vai lá, manda mensagem, tem a camiseta, tem o livro, tem a caneca, tenho certeza que você vai gostar demais. E agora sem mais enrolação, bora conhecer, explorar o chalé assombrado. Bom pessoal, peço até desculpa pelo barulho aqui, porque é uma rodovia que passa muitos e muitos carros, ó. Então tem muito barulho. E aqui é o chalé, galera. Eu avistei ele lá também, cara. Essa janela aqui se mexeu muito. E olha só. Licença. Olá. Cara do céu, que local bizarro, mano. Olha isso, galera. E aqui tem um mau cheiro muito forte, um cheiro muito fedido, galera. Olha só. Olá. Vamos lá. 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 Vamos lá.